Se você está com medo de comprar o Blaze Zord, você está totalmente certo. Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou revelar uma grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Eu vou me apresentar, eu me chamo Ivan, eu não sou nenhum especialista gravando vídeo. Se eu gaguejar, usar qualquer palavra errada, o áudio ficar baixo, a imagem não ficar legal, eu gostaria que você me perdoasse de coração, beleza? Eu me lembro como fosse hoje, uma sexta-feira, às 18h30, meu chefe entrou na minha sala e me deu uma bronca daquelas que me virou do avesso. Questão de ética, questão de hierarquia, engolir sapo, mais uma vez, você que é pai de família ou mãe de família que está assistindo esse vídeo para poder manter o seu emprego, eu tenho certeza que você deve ter engolido sapo várias e várias vezes. Você pensa logo na sua família, de que forma vai levar seu pão de cada dia, de que forma vai levar seu arroz e feijão para sua mesa. Se está difícil trabalhando, quanto mais desempregado. Nossa bronca como chefe me deu fez eu pensar totalmente diferente, sempre fui um cara cheio de sonho, tinha vontade de ter uma independência financeira, meus filhos estavam crescendo, eu queria dar bom do melhor para meus filhos, eu estava quatro anos praticamente acomodado nesse trabalho, seu ano final do túnel e vivendo uma situação muito difícil e comecei a pesquisar na internet algo que poderia me ajudar. Vim esse blazesord, confesso para você que fiquei desconfiado da mesma forma que você está desconfiado aí. Será que funciona? Será que vale a pena? E comecei a pesquisar mais a fundo e vi vários depoimentos de pessoas comuns como eu e você, que começou como renda extra e a gente só vive desse mercado de aposta. Isso chamou muito a minha atenção, me deixou mega balançado. Recorri à minha esposa para poder saber a opinião dela, do que ela achava. Ela estava fora da tendência do mercado e também não acreditava também nessas coisas, mas mesmo assim, não tendo o apoio dela, eu não desisti. Todos os dias eu chegava do trabalho, sentava na frente do meu notebook e comecei a pesquisar mais sobre o mercado, porque é muito importante. A gente sempre está pesquisando aonde nós estamos querendo entrar, porque é muito importante a gente saber um pouquinho para a gente não entrar cego de tudo. A minha esposa viu o meu esforço, me chamou para poder conversar e falar uma coisa para mim muito importante. Amor, se você está querendo comprar esse robô, esse blazesord, não tenha medo, tenha coragem. Às vezes a gente está com a faca e o queijo na mão para mudar de vida e a gente acaba não mudando de vida por questão de medo. Se der certo, vai ser muito bom. Se der errado, leva como experiência e vida que segue. Acabei criando coragem de comprar o blazesord, beleza? Mas antes de falar sobre o blazesord, eu quero revelar a grande mentira para que você não fique frustrado ou frustrada com aquela sensação horrível que jogou o seu dinheiro fora e caiu em golpe, beleza? Se você está achando que vai comprar o blazesord, você vai apertar o botão mágico e vai ganhar todas as apostas. Esse blazesord não é para você. É muito importante você entender e saber que esse mercado de apostas é um mercado de alto risco. tanto você pode perder, tanto você pode ganhar, beleza? Você tem toda a estrutura. Ele vai te dar um robô e vai te dar um curso completo para você aprender tudo sobre o mercado da blaze, da plataforma blaze, sobre o dobro e sobre o cash, beleza? Você vai aprender a fazer gerenciamento da sua banca, você vai fazer gerenciamento de planilha, beleza? O passo a passo para você fazer todo o processo, beleza? Mas não é ganhar dinheiro fácil como falam por aí, beleza? Você vai ficar por dentro de tudo para você estar operando aí para você conseguir os seus resultados. Isso é muito importante você saber porque tem muita gente aí frustrada que achando que é ganhar dinheiro fácil, que é apertar o botão mágico e é ficar rico da noite para o dia, beleza? Esse blazesord está sendo sucesso nacional. Se você escrever aí no Google, robô blazesord ou blazesord, vai aparecer vários sites falsos. Para você não cair em um site falso, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado do site oficial, direto com o dono do blazesord para você comprar com segurança, beleza? Falar em comprar com segurança, eu tinha maior receio, igual a todo mundo, né? De comprar alguma coisa pela internet. Minhas crianças te falam por aí. Fala que clona cartão, não recebe o acesso que compra. O site é super seguro. Você pode comprar pelo cartão de crédito, pelo PITS e pelo boleto bancário. Pelo cartão de crédito, pelo PITS, você recebe o acesso de 5 a 15 minutos, beleza? E pelo boleto bancário de 2 a 3 dias úteis, beleza? Mas uma coisa muito importante que eu gostaria de te falar, no ato da compra você tem que colocar seu e-mail corretamente. Você tem que olhar uma, duas, três vezes se for possível, você está colocando seu e-mail corretamente, porque todo o acesso é por e-mail, beleza? Hoje em dia, não trabalho mais carteira assinada. Tive algumas conquistas aqui. Se eu tenho certeza que eu trabalhasse carteira assinada, eu não iria conseguir. Consegui comprar um carro velho, 2004, 2005. Estou conseguindo pagar minhas contas em dia. Quando meus filhos hoje pedem, eu consigo dar. O blazesord é super didático e forma muito fácil de mexer, beleza? Ele vai te ensinar tudo passo a passo. Você não vai ter dificuldade. Uma das coisas que eu tinha muito medo, ah, trabalhar com esse mercado de apostas, mexer na blaze, nas plataformas é difícil. Não é difícil. É muito importante você ter foco para você estudar, para você aprender todas as videoaulas que é passado, para você ficar por dentro, como é que funciona. E fazer qualquer operação quando você tiver total certeza. Isso é muito importante, porque com dinheiro a gente não se brinca. Então é muito importante você saber esse detalhe, para você fazer qualquer coisa quando você tiver total certeza. Tenho certeza que você está desempregado, ou está procurando alguma forma de ganhar uma renda extra. Então a gente fica apavorado, fica com ansiedade, mas só faz qualquer coisa quando você tiver total certeza, para que você não fique frustrado, beleza? Eu tenho certeza que vocês devem ter conversado com alguém, ah, eu quero entrar nesse mercado de blaze, eu quero operar, eu quero fazer aposta no dobro, no cash, eu quero entrar nesse mercado e as pessoas falam algo para eu aprender, né gatinho? Igual aconteceu comigo. Deixa isso para lá, se é para ganhar dinheiro do povo, se não existe, é só para pessoa inteligente. Meu amigo, minha amiga, quem está falando aqui para você, é um camarada que não sacava desse mercado, e hoje eu mantenho a minha família com mercado de aposta, beleza? Mas é uma coisa muito importante, igual falei no início do vídeo, não é ganhar dinheiro fácil, não é ganhar dinheiro da noite para o dia, é só você aprender tudo passo a passo e botar tudo em prática, beleza? Ah, Ivan, eu não tenho dinheiro para poder investir, você pode investir com apenas 40 reais, beleza? Você começa já a fazer as suas apostas, a fazer todos os processos que têm que ser feitos, beleza? Se eu gaguejei, usei qualquer palavra errada, me perdoa, a minha intenção aqui é falar para você toda a verdade, para você não achar que você vai ficar rico da noite para o dia, beleza? De grão em grão a galinha chupar, devagarzinho você vai aumentando a sua banca e vai conseguindo o seu objetivo, beleza? Um abraço, fica na paz.